Vocês provavelmente já ouviram falar de vários cultos bizarros que existem no mundo e aqui a gente vai falar um top 5 cultos bizarros que já existiram ou que existem até hoje provavelmente alguns vocês já ouviram falar, mas alguns eu garanto que você não tem ideia que ainda existem então bora pra mais um vídeo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal como sempre curte, compartilha o vídeo, comenta bastante, eu sei que é chato e que eu sou insuportável falando isso todo vídeo mas me ajuda muito com o engajamento, então pra eu poder continuar produzindo esses vídeos assim eu preciso da ajuda de vocês, e se vocês gostam de conteúdos misteriosos, assustadores e bizarros vocês estão no lugar certo, é tudo isso que a gente faz toda terça e quinta no canal e todo dia tem dois vídeos curtos, então se inscreve aí que eu garanto que vocês vão ter muito conteúdo pra deixar vocês assustados da noite, mas agora sem mais enrolação, bora pro top 5 em quinto lugar nós temos The Children of God hoje chamado de The Family International, é um novo movimento religioso que começou em 1968 na Califórnia inicialmente foi chamado de Adolescentes por Cristo e depois ganhou notoriedade com o nome As Crianças de Deus inicialmente eles espalhavam mensagem de salvação, apocalipse, revolução espiritual e não confiavam no mundo lá fora, o qual os membros chamavam de O Sistema eles acreditavam que o mundo iria acabar em 1993 por isso as crianças nem tinham educação na escola, porque estava muito próximo do fim do mundo o fundador e líder David Berg, que era chamado de Moisés Davi deu a ele mesmo o título de rei e também do profeta do fim dos tempos ele se comunicava com seus seguidores através de cartas de instrução e conselhos e práticas espirituais, até ele falecer em 1994 ele era considerado dentro do grupo como o mais importante profeta do final dos tempos ele é considerado profeta no sentido de que ele passava mensagens de Deus não porque ele pudesse prever o futuro apesar de que ele frequentemente tentava prever eventos futuros mas ele foi na maioria das vezes impreciso tudo que o membro dos cultos fazia era controlado desde a quantidade de papel higiênico que eles poderiam usar até o trabalho deles eles não podiam ficar sozinhos em momento algum, nem mesmo dentro do banheiro em 1976 eles começaram com um método chamado Flirt Fishing que era um método de evangelização eles usavam as relações sexuais para mostrar o amor e a misericórdia de Deus e também para ganhar seguidores o que resultou em muitas controvérsias basicamente o que eles faziam e eram incentivados a fazer era que principalmente as mulheres usassem do próprio corpo para poder atrair novos seguidores para a seita e eles também pregavam o amor livre de acordo com a visão de Berg Deus inventou o amor e o sexo para o benefício da humanidade então o sexo em todas as formas era encorajado por ele uma filosofia que inclusive incentivava o abuso infantil ele promoveu uma doutrina de compartilhamento isso incentivava membros a serem íntimos com qualquer membro que também quisesse mas se você recusasse, isso era mal visto e você era considerado egoísta contraceptivos eram proibidos então as mulheres engravidavam muitas vezes por homens que não eram seus maridos os membros também se correspondiam com o Berg muitas vezes mandando vídeos pornográficos Berg tinha várias esposas, inclusive a neta dele, Mary Berg ela descreveu o comportamento dele como bárbaro e cruel ela sofreu mentalmente pelo abuso que ela aguentou durante vários anos uma amiga de infância disse que o abuso deixou a neta do Berg completamente doida e que acharam que o comportamento emocional dela estava acontecendo por causa de uma possessão demoníaca e não porque ela de fato estava sofrendo ela foi mandada inclusive para um campo de treinamento onde ela foi tratada de forma desumana uma ex-membro do culto disse que a filha dela desenvolveu lúpus depois de diagnosticada, ela passou a ler muitos livros mas as crianças de dentro do culto não podiam ler livros quando ela escreveu pro Berg perguntando se ela estava errada de ler esses livros ele respondeu que provavelmente a doença foi causada porque ela estava lendo ou seja, Deus estava punindo ela por isso depois da morte de Berg, a viúva dele se tornou líder do culto e ela se autodenominava Rainha eles fundaram comunidades chamadas colônias em várias cidades eles distribuíam panfletos através dessas cidades e em 1972 eles tinham cerca de 130 comunidades ao redor do mundo desde o final dos anos 70 houveram relatos de filhos de ex-membros que foram raptados e transportados para outros países a fim de evitar que seus pais, autoridades judiciais ou policiais e até agências em prol do bem-estar infantil encontrassem eles em 1971 uma organização chamada Fricog foi fundada por parentes preocupados para libertar as pessoas que estavam no culto e em 2004 eles mudaram o culto para Family International a Karen, que é a atual dona do culto, foi vista pela última vez no México em 2010 e hoje a gente não sabe onde ela está o ator Joaquim Phoenix foi criado no grupo religioso até os 4 anos de idade depois de deixar o culto, os pais dele, cujo sobrenome era Boron adotaram o sobrenome Phoenix para simulizar um novo começo para a família pouco depois dos pais deles deixarem o culto surgiram alegações de jovens membros sendo sequestrados e abusados sexualmente tem várias outras celebridades que também participaram desse culto e foi muito séria as acusações contra eles principalmente pela questão de abuso infantil em quarto lugar a gente tem o Nexion e eu tive que ver vários vídeos para conseguir entender como pronuncia e eu ainda nem sei se está certo o culto supostamente era uma companhia de marketing americana que oferecia desenvolvimento profissional e pessoal através de uma série de programas de sucesso basicamente era um esquema de pirâmide mas aparentemente eles foram acusados de obrigar um culto chamado DOS que significava, traduzindo para o português, mestre de mulheres submissas e tudo isso foi pontado em um documentário chamado DEVAL aparentemente várias mulheres eram marcadas e forçadas à escravidão sexual além de terem seus pesos controlados o líder Keith Ranier foi um garoto prodígio e se colocava como o homem mais inteligente do mundo porque ele tinha um QI muito alto em 1998 Keith se uniu a uma ex-enfermeira chamada Nancy Solzman para fundar o Nexion desde o fim do século XX estima-se que mais de 16 mil pessoas tenham se matriculado nos cursos do Nexion destinados, segundo a propaganda deles, a aumentar a autorealização pela eliminação de barreiras tanto psicológicas quanto emocionais em workshops com os programas de sucesso executivo e depois seguiram suas vidas enquanto outras vieram a se envolver mais profundamente com a empresa e abriam mão das suas carreiras, dos seus amigos e familiares para seguir o líder Keith Ranier, chamado ali com a vanguarda em matéria publicada no dia 17 de outubro de 2017 no The New York Times, relatava que cinco mulheres foram levadas a um local em Albany para a iniciação num grupo secreto para isso elas precisavam entregar os seus recrutadores ou mestres fotografias e dados comprometedores uma garantia para que elas não viessem a divulgar a existência do QI as mulheres com idades entre 30 e 40 anos teriam que fazer uma pequena tatuagem sem roupa, elas eram colocadas sobre a mesa de massagem e contidas por outras três mulheres e orientadas a dizer para um alto funcionário da Nexion chamado Lauren Salsman, o pedido mestre, por favor, marque-me, seria uma honra então uma médica com um instrumento de cauterização queimava a pele delas com uma marca de 5 centímetros num doloroso processo que durava mais de 20 minutos elas distribuíam o encantamento pelo líder Keith que posava de intelectual e mentor de ricos e famosos ao seguir os mandamentos dele elas se sentiam mais poderosas e seguras vários ex-seguidores apresentaram queixas as autoridades estaduais sem que qualquer providência investigativa fosse adotada em julho de 2017 uma mulher chamada Sarah Edmodson representou contra a médica osteopata Daniele Roberts junto ao departamento de saúde do estado de Nova York por ter sido por ela ferrada mas a entidade declarou que não iria investigar porque disse que quando o fato ocorreu ela não estava atuando como médica paralelamente a política disse que não investigaria Nexion porque uma mensagem dizia que o fato tinha sido consensual Jennifer Cobalt, uma outra vítima do Nexion denunciou sem sucesso um médico chamado Brandon Porter porque a título de realizar um experimento ele registrava as reações dela enquanto ela era submetida à exibição de imagens violentas dentre essas a de 4 mulheres sendo mortas e desmembradas ou seja, ele colocava as pacientes na frente de um vídeo que ficava passando essas cenas terríveis de pessoas sendo desmembradas para analisar como o corpo dela estava reagindo aqui tem uma foto do que eles chamam dos machucados das marcas e dizem conter as iniciais do Keith a atriz de dinastia Catherine Oxenberg alegou que o grupo fez uma lavagem cerebral na filha dela convencendo ela a mandar nudes para impedir que ela saísse do culto além disso, dizem que os membros têm que contar segredos e detalhes bancários para que eles tenham alguma coisa para usar caso algum membro queira sair do culto sem autorização também dizem que eles estão forçados a acharem outros membros e se eles não fizerem isso, eles são espancados em abril de 2018, a atriz de Smallville, Alison Mack foi presa pelo FBI sob acusações de tráfico sexual conspiração de tráfico sexual e conspiração para trabalho forçado isso porque ela foi acusada a chamar essas mulheres para fazerem parte do culto depois virarem escravas sexuais a Alison disse que está muito arrependida porque ela magoou durante toda essa sua jornada no Nexium já o Keith, que foi preso, foi condenado a 120 anos de prisão além de ter que pagar a indenização de 3.4 milhões a 21 vítimas em terceiro lugar temos a Cientologia ela foi desenvolvida por L. Ron Hubert conhecido como um autor de ficção científica então vocês já imaginam onde isso vai dar durante a vida ele publicou mais de 600 obras de ficção durante os anos 30 e 40 ele continuou escrevendo mas também começou a pesquisar mais sobre o oculto o começo de tudo foi no século 50 quando ele publicou um livro chamado Dianetics que continha uma técnica usada até hoje usada na Cientologia chamada Aldish é uma técnica que ajuda pacientes a se livrarem de algum trauma removendo o trauma emocional de vidas passadas ele também punhou um termo chamado Titan que é essencialmente a nossa alma que é imortal e nos permite acessar vidas passadas e traumas passados a sede da Cientologia fica na Califórnia e cerca de mil pessoas vivem na propriedade que é super segura existem rumores de que existem times que trazem pessoas e não as deixa sair e confissões obrigatórias se eles ouvirem pessoas na comunidade falando ou fofocando sobre a igreja e seus membros eles acreditam na Cientologia que as almas ou seja, a Titan é imortal e nós não temos só uma vida eles também acreditam que nós somos capazes de tudo eles acreditam em um Deus chamado Ser Supremo depois que você estiver limpo dos seus sentimentos e emoções negativas significando que você está livre de memórias traumáticas aí sim você será capaz de subir as escadas para as posições mais poderosas e significativas dentro da Cientologia eles acreditam que você pode controlar o mundo à sua volta incluindo a sua vida, energia, matéria eles também podem deixar o próprio corpo já que a Titan não está confinada a ficar dentro do corpo e aí existem vários níveis que você pode subir e a cada nível que você sobe tem um custo diferente o mais barato é cerca de 2.800 dólares de acordo com a Cientologia 75 milhões de anos atrás um ser chamado Xeno era um ditador de algo chamado a Confederação Galáctica ele trouxe os humanos para a Terra os atirou em vulcões e os matou lançando as almas deles para o ambiente essas almas obviamente ficariam muito bravas e chateadas o que nos fez hoje ter esses sentimentos negativos que a gente carrega com a gente mesmo para você chegar nesse ponto e saber essa história sobre o vulcão o custo é cerca de 100 mil dólares e na teoria esse seria o maior segredo da Cientologia em 1986 um homem chamado David Miscavige assumiu a igreja e muitas alegações vieram contra ele incluindo violência e abuso contra membros da igreja muitas pessoas consideram a Cientologia como um culto a atriz Elizabeth Moss que vocês conhecem de The Handmaid's Tale pediu para que as pessoas sejam mais tolerantes mas os rumores em volta da igreja são bem intensos a igreja tem como um dos membros mais famosos o Tom Cruise e de acordo com os rumores para você entrar na igreja você tem que fazer um teste de personalidade e aí as pessoas podem trabalhar na igreja de graça ou doar uma quantia alta de dinheiro para subir para os próximos níveis eles também são obrigados a dar garantias para igrejas e assinar um contrato de vários anos para a Krause conforme eles vão subindo de nível então eles são ensinados sobre esse Lorde Intergaláctico é público e notório que a Cientologia gasta milhões de dólares com advogados e detetives particulares para processar e espionar qualquer pessoa que se mostre uma ameaça aos seus negócios no site da Cientologia tem uma sessão de perguntas dizendo a Cientologia é um culto e de acordo com a resposta da própria igreja não de acordo com eles é uma religião no sentido mais amplo da palavra outros famosos que já tiveram relação com a Cientologia foram John Travolta, Will Smith e Elvis Presley em segundo lugar a gente tem o Templo de Lúcifer é um culto satânico liderado por um cara chamado Vitor Damian Grosso na Colômbia e ele diz ser filho do próprio diabo aparentemente antes ele era católico mas decidiu dar a vida dele para Lúcifer e fez como missão da vida dele recrutar os luciferianos e é assim que são chamadas as pessoas que seguem essa igreja segundo informações não oficiais a igreja dedicada a Lúcifer foi orçada em 22 milhões de dólares que teriam sido doados por mais de um milhão de membros da polêmica seita obviamente a igreja é cheia de símbolos que remetem ao satanismo como a cruz invertida, a figura de Lúcifer que aparece em pinturas e estátuas com a sua tradicional representação que mistura o tronco humano e pés e cabeças de bode tem um vídeo publicado sobre o culto publicado pela Vice em 2017 que tem milhões de visualizações o documentário de 17 minutos mostra um pouco do dia a dia de Rosso e também como funciona a igreja o Rosso alegou que muitas pessoas de grande influência incluindo celebridades visitaram secretamente o templo ele diz que foi visitado pelo diabo em sonho e aí ele teria dito que o Rosso era destinado a fazer grandes coisas nesse mundo e que ele teria sido escolhido a formar um exército para enfrentar a igreja católica no documentário aparentemente moradores locais estão incomodados com a grande quantidade de sacrifícios animais que a igreja faz nos seus rituais e além disso os sermões do grupo são em espanhol obviamente já que é uma igreja na colômbia o Rosso convida pessoas para se tornarem milionárias fazendo pactos com o diabo segundo ele que também se intitula feiticeiro, espiritualista, bruxo de magia negra, de vudu e de macumba apesar do pacto com o diabo ser para sempre isso não significa que você precisa da vida por ele além disso ele acumula várias acusações por publicidade falsa porque ele promete que esses pactos vão dar popularidade e riqueza para as pessoas e nem sempre é isso que acontece e por último mas não menos importante em primeiro lugar a gente tem o Aleph e de longe é o culto que mais me assustou antes chamado de Aon Shinrikyo não sei se é assim que pronuncia é um culto assustador japonês do fim do mundo foi fundado em 1987 por um homem chamado Azahara um homem de 40 anos, cego e ex-professor de yoga inclusive o culto começou em uma aula de yoga e meditação ele esconde o culto como se fosse um culto budista e tradicionalmente tem sido obcecado com profecias eles são conhecidos por distribuir animes e mangás propaganda que escondem suas ideias mais radicais basicamente eles acreditam que o fim do mundo está chegando e eles querem estar preparados o líder do culto alegava que poderia transferir poderes espirituais aos seus seguidores e tirar seus pecados e más ações eles foram responsáveis por vários ataques químicos que aconteceram em Tóquio sendo mais famoso em março de 1995 o ataque foi no metrô e matou 13 pessoas mas afetou mais de mil o culto nunca confessou a autoria dos ataques os promotores alegam que Azahara foi avisado por batidas policiais planejadas nas dependências do culto por um membro e ordenou um ataque no centro de Tóquio para desviar a atenção da polícia para que ficassem longe do grupo um saco de papel em chamas foi descoberto em um banheiro em uma estação muito movimentada do Japão após um exame foi revelado que era um dispositivo de cianeto de hidrogênio que se não tivesse sido extinto a tempo teria lançado gás suficiente no sistema de ventilação para potencialmente matar cerca de 10 mil passageiros do metrô a missão do culto seria não só espalhar a palavra de salvação mas também sobreviver ao fim dos tempos Azahara previu que o fim do mundo ocorreria em 1997 acho que não né o culto começou a atrair controvérsias no final dos anos 80 por acusações de fraude por manter seguidores na seita contra sua vontade e também por forçar membros a doar dinheiro os que o grupo não gostava eram assassinados e os corpos eram descartados um exemplo foi um cara chamado Kiyoshi que era irmão de um dos ex-membros do culto ele foi sequestrado em Tóquio e levado para um complexo no Monte Fuji e então cozinhado em um incinerador de micro-ondas o líder Azahara foi preso mas a seita ainda tem cerca de 2 mil membros e também foi formalmente designada como uma organização terrorista por vários países como Canadá, Cazaquistão e Estados Unidos bom, esse foi o top 5 cultos que já existiram ou existem até hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostarem desse tema comentem aqui embaixo se vocês querem que eu fale sobre mais cultos ou de repente algum desses de forma mais ampla e mais específica e é isso gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima que vocês tenham gostado vamos lá